Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e agora a prorrogação vai acontecer. Os debates serão iniciados. Hoje é uma segunda-feira, dia 31 de maio, o último dia do mês. Há uma grande expectativa que essa semana seja debatido os valores. A prorrogação está praticamente certa e agora teremos uma, duas, talvez três parcelas. A nossa luta não para por aqui, agora que começa. Vários parlamentares querem que o auxílio vá até dezembro. E você, hein? É a favor de que o auxílio vá até o mês de dezembro? Lógico que sim. É a favor que o valor volte aos 600 reais, até mesmo os 500 reais do deputado federal André Janones? Lógico que sim. Que pague até dois membros por família? Lógico que sim. É isso que a gente está lutando e todo dia a gente vai continuar insistindo, pressionando junto com a opinião pública e também a imprensa. Queremos auxílio emergencial até dezembro e com os valores maiores. Não esses que estão aí. 150, 250, 375 negativo. Arroz subiu, gasolina subiu, feijão subiu, carne subiu. Precisamos ser equiparados e nada mais justo do que ter prorrogação e lutar agora pela volta do valor maior, que é 600 ou até mesmo o projeto do deputado federal André Janones para pagar 500 reais e pagar cota dupla às mães-chefes e até dois membros por família. Vamos conferir o que está agendado para hoje. Inclusive, hoje tem uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro junto com o ministro Paulo Guedes. Hoje tem reunião com eles. Será que vai sair alguma coisa dessa reunião? Valores, recursos que o ministro Paulo Guedes já vem dizendo aí que teremos prorrogação se não bater a meta de vacinação. Guedes, não bateu a meta, está lenta. Vamos conferir o que está agendado hoje na Câmara dos Deputados Federais, no Senado Federal. A agenda do presidente Jair Bolsonaro, hoje também começam os pagamentos, os saques em espécie para quem nasceu em janeiro, os microempreendedores, os trabalhadores informais, quem não quis fazer o saque em crédito digital, ou seja, quem não quis usar o valor para pagar contas online, hoje, a partir de hoje, dia 31, para quem nasceu em janeiro já pode fazer o saque em espécie ou fazer a transferência. Vamos conferir o calendário para os demais meses, para os nascidos de fevereiro até dezembro. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Logo de cara já desejo uma semana especial, semana começando hoje, apesar que é o último dia do mês de maio. Amanhã vai começar um novo mês, um novo ciclo, mês de junho. Já peço para você fazer isso aqui, dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois terminar esquecendo, não dá essa moralzinha agora, faz isso. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Vamos mostrar logo o que está agendado para hoje. Hoje tem a agenda do presidente Bolsonaro junto com o ministro Paulo Guedes. E muitos analistas já dizem que pode daí sair assunto relacionado ao auxílio emergencial e também sobre o novo programa que é o Bolsa Família. Bem, a agenda do presidente hoje é segunda, dia 31 de maio, às 9 horas até as 10h30 da manhã. A agenda diz o seguinte, Fórum de Investimentos Brasil 2021, videoconferência no Palácio Tutu Nalto, às 14h30 até as 15h, Luiz Eduardo Ramos, ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Itaciso Gomes de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura, das 15h às 15h30, Pedro César Souza, subchefe para ações jurídicas, a Secretaria-Geral da Presidência da República, às 14h, ou melhor, às 16h até às 17h. Tem aqui Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia, portanto, na agenda junto com o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a agenda de hoje. Todo mundo ligado nesse contato aqui com Paulo Guedes, junto com o presidente Jair Bolsonaro, porque daqui já pode sair justamente algo sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Uma das coisas que alguns analistas estão dizendo é que, também será tratado esse assunto. Agora vamos conferir o que está agendado no Senado Federal e também na Câmara Federal. De novo, dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook, conferindo aqui, agenda, hoje, dia 31 de maio, às 8h30 da manhã, reuniões e comissões. Hoje teremos a terceira reunião extraordinária, remota, audiência pública interativa. Às 9h, audiência pública plenário 12, SNE, Organização da Educação Nacional, sob uma abordagem prática, requerimento número 55, barra 2021, de autoria da deputada Cris Tonietto, do Rio de Janeiro. Às 10h, audiência pública no plenário 7, instituições privadas, da indústria de equipamentos, com o Franco Palamola, já está confirmado. Também, às 10h, no plenário 11, ligação seca entre Santos e Guarujá, requerimento 149, barra 2019. Também, às 10h, teremos, no plenário 1, discussão e votação de propostas. Às 10h, quarta reunião, no anexo 2, na alacenadora Alexandre Coxa, no plenário número 7, audiência pública e interativa, às 10h30, no plenário 6, reunião de audiência pública e deliberação de requerimento, diagnóstico dos incêndios florestais, no bioma Mata Atlântica. Às 13h30, teremos audiência pública no plenário 8, a criminalização de lideranças indígenas, requerimento número 4, barra 2021. Até agora, nada que fala aí de agenda dos projetos que a população aguarda, que é o novo Bolsa Família, o auxílio emergencial, a prorrogação, até agora nada. 14h, no plenário 7, violência, maus-tratos e abandono, audiência pública para debater a situação da violência, maus-tratos e abandono. Também, 14h, plenário 6, dia nacional do atleta, surdo olímpico, audiência pública em atenção, requerimento número 32, para 2021, de autoria do deputado, Fábio Mitidiere, para debater a instituição do dia nacional do atleta, surdo olímpico. Às 14h, no plenário 2, cédulas físicas para eleições, plebiscitos e referendades, audiência pública com os convidados confirmados. 15h, plenário 13, situação da telefonia, cobertura, obrigações, melhoria do sinal, requerimento número 15, de 2021, deputado Silas Câmara. Às 15h, reunião remota, 26ª reunião ordinária do Covid-19, audiência pública interativa. E às 18h, quarta reunião, outros eventos, reunião remota, quinta mesa do primeiro ciclo de debate sobre purismo. Portanto, essa é a agenda de hoje, dia 31 de maio. Nas sessões em plenário, nenhuma sessão para a data de hoje. Pois é, hoje, portanto, essa é a agenda aí, no Congresso e também no cenário, e também no Senado. Olha, gente, lembrar que hoje também tem pagamento, você que faz parte do, você que é trabalhador informal, microempreendedor, deixa eu lembrar que hoje, começa aí os pagamentos, então você que recebeu a segunda parcela do auxílio emergencial em crédito digital e não usou para fazer pagamentos online, então hoje já pode fazer uso. Hoje, quem nasceu em janeiro, dia 31 de maio, portanto, já está o valor disponível para fazer saque, o saque em espécie ou fazer transferência entre contas. Quem nasceu em fevereiro, recebe amanhã, dia 1º de junho. Quem nasceu em março, 2 de junho. Quem nasceu em abril, recebe 4 de junho. Quem nasceu em maio, recebe dia 8 de junho. Quem nasceu em junho, 9 de junho. Quem nasceu em julho, recebe 10 de junho. Quem nasceu em agosto, recebe 11 de junho. Quem nasceu em setembro, recebe 14 de junho. Quem nasceu em outubro, recebe 15 de junho. Quem nasceu em novembro, 16 de junho. e quem nasceu em dezembro recebe dia 17 de junho. A segunda parcela está aí. Uma grande expectativa de que a terceira parcela, o calendário de novo, vai ser antecipado, de duas até três semanas, então analistas dizem que os pagamentos sairão do crédito digital já nesse primeiro semestre, previsão, antes de encerrar o primeiro semestre, não, a primeira quizena, antes de encerrar a primeira quizena, será liberado antecipado o calendário de crédito digital e na segunda quizena do mês de junho já começará a ser paga aí a terceira parcela do auxílio emergencial para os informais e também para os microempreendedores. A última informação é que o ministro Paulo Guedes hoje estará em reunião com, como você viu, com o presidente Jair Bolsonaro. Alguns analistas dizem que vai ser tratada a questão dos recursos, que já estão prontos, disponíveis para que haja uma nova prorrogação. Há uma grande expectativa também que essa semana comece os debates sobre a prorrogação, já sabemos que haverá prorrogação, o governo defende uma até duas parcelas, mas aí é que começa a nossa luta. Vamos e queremos o auxílio emergencial até dezembro, em que os valores voltem para R$ 600,00, ou pelo menos coloque o projeto do André Janones em R$ 500,00 para ser tratado na Câmara e no Senado, para ser votado. Essa é a grande expectativa. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, então vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri